E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo de abrição de caixas, vamos assim dizer, vamos abrir caixas. Eu sei que abrição tá errada, mas tudo bem, viu galera? Vamos aqui, Servants of Kings, a nova mini box aqui do Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como vocês podem ver, eu ainda não abri nada, ó, eu não tenho nenhuma cartinha da box e eu tô precisando, né? Porque provavelmente vai ter caixa dessa box que a gente vai precisar pra fazer deck, pra montar deck. Tem umas cartas boas, tipo essa daqui, opa, não, essa não, você sai. Tipo, essa daqui, essa daqui. Essa carta aqui galera, toma cuidado porque esse virar, escolher um monstro e destruir é meio complicado, porque se tiver só ele e você virar, ele vai ter que se destruir. Se tiver ele mais um monstro seu, o oponente não tiver monstro, você vai ter que destruir um monstro seu de qualquer jeito, então toma cuidado, viu? Ficou, fica a dica aí. Vamos aqui, abrindo essas 10 primeiras caixas, já podia vir um mago negro ali, pra mim já resetar o pack, vamos ver como é que vai ser. Bom, preentemente, o primeiro pack vai vir porra nenhuma, né? A indicação das trevas, Genex, que tem 1 milhão de Genex, acho que dá até pra montar deck de Genex. Tem esse cara também de Homem das Espadas, que dá pra montar o deck dele baseado só nesse pack, né? Olha lá, mais um Genex, ventilador Genex, caçador mecânico. Essa carta é boa, viu galera? 1850, bastante ataque, montar um deck de máquina aí, dá pra fazer sucesso. Opa, brilhou. Essa daqui não pode ser invocada por causa do especial do deck, uma vez, porque eu não posso colocar esse card de face por baixo posição de defesa. Quando esse card for invocado por invocação virada, descarte o card de ataque do seu oponente. É, pra tirar a carta do oponente. Mas 5 estrela, agora que eu parei lá atrás, era 5 estrela, então não vira nada, né? Tem um deck de neve, né? Também nesse deck que eu ainda não vi, depois eu tenho que dar uma estudada nele. Ele é automata, ela também era forte, esqueci de falar, 1800. Medalha de herói, pro deck de herói, né? É, verdade, tem os personagens também de deck de herói nesse pacote, pra dar uma ajudada no personagem do GX, né? Ah, duas cartas novas, pelo menos. O certo é 3 de cada, sempre pronto, acabou, né? Ó, 3 estrelas, 1700 de defesa, até que tá legal, hein? Quando esse card... Porra, deixa seu ler! Mano, essa carta aqui não para de evoluir, não? Gojigah, gah, gah, gigô. Meu Deus! Não vai vir nada, SR. Esse eu já vi, já passou aqui também pra vocês. Nossa, tô até engasgando, galera. Se vocês quiserem ler a carta, qualquer coisa, é só pausar o vídeo, viu? Mais um GX, automata com ele. Não, esse é mais ou menos, mais ou menos. Pelo menos tem bastante ataque, né? Deck de besta. Ó, parece que vai vir alguma coisa. Veio nada. E aí, vocês me compliquem. 10 pacote, ó. Absolutamente bosta nenhuma. O que adianta ter 2.000 gemas assim, né? E aqui, ó. Tem 10. Aqui, tinha 10 para 80. Ou seja, tinha que aparecer pelo menos uma entre super rara e ultra rara, né? Vai fazer o quê, né? Agora tem que vir mais de duas, pelo menos. Pra compensar, né? O lugar não veio porra nenhum. Carta normal, carta normal, carta normal. Aí, vocês estão tirando com a minha cara, né? Não, não, não. Opa. Não vai vir nada. De novo. Tá difícil. Aí, eu desanimo, galera. Não vem nada. Olha isso. Você abre pack, abre pack, abre pack e não vem nada bom. Nossa, esse guerreiro até que é forte. Em 1.800, quando esse card for invocado por invocação normal, você pode invocar por invocação especial, um monstro que somou em posição de defesa. Se tiver um monstro que tem muita defesa, nossa, é boa, boa. Deckzinho de guerreiro aí, ó. Se tiver um guerreiro com mais defesa... Opa! Vamos ver o que vai vir. É, cavaleiro da lâmina. Bom, bom. Podia ser o mago negro lá, mas... Opa, mais uma? Aí sim, hein? Aí sim. Vamos ver o que vai ser. Direito de nascença. Ative esse card ou escolher o monstro normal do seu cemitério. Invoca por invocação especial que passa para cima em posição de ataque. Quando esse card sai do campo, destrua o monstro. Quando esse monstro for destruído, deixa destruir esse card. É boa também aquela trap lá para trazer monstros de volta. Deixa eu jogar um negócio nela aqui. Eu não sei quando que eu vou poder ativar ela, né, no duelo. Pelo menos é pouco pack, né? Com um V8, 8 vezes 4 mil gemas, você abre tudo o pack. Aí é belezinha, né? Ó, esse daqui é... É 4 estrelas, 1800. Uma vez por tudo, pode banir um monstro de trevas no seu cemitério. Provejo um monstro de luz. Esferior e controlado pela frente. Equipe o alvo e este card. Isso é possível equipar um monstro por vez. Se este card estiver no campo... Ah, é bom contra um deck de luz. Dá até para usar para farmar, galera. Nossa, eu estou... Estou nas engasgadas aqui. Estou com a garganta toda no mundo. Decisão dolorosa. É mais ou menos, mais ou menos. É bom para compra de card. Ou então, se você tiver que mandar card para o cemitério. Que ele tem efeito de ir para o cemitério. E também tem efeito na sua mão. Também é bom. Opa! Brilhou tudo, mas não vai vir nada. É, não vai vir nada. O que é? O palhaço das trevas? Meu celular está aqui, galera. Deixa eu tirar ele aqui do som. Eu não sei se está aparecendo ou não no vídeo. Agora não vai fazer barulho. Vamos lá. Nossa, não vai vir nada. Interessante. Nada que eu queira. Brilhou, brilhou. Brilhou nada. Acho que é o pior pack opening que eu já fiz aqui. Meus últimos pacotinhos aqui. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver o que vai vir. Bom, tem sete para cinco. Parece que essa última parte vai ser boa. Vamos ver, né? Nada de bom. Nada de bom. Nada de bom. É, tiraram com a minha cara mesmo, né? Vou fazer o que. Olha isso, galera. Não vem nada. Nada. Acho que eu gastei tudo, minha sorte, abrindo... Abrindo não, né? Capturando Digimon. Caso vocês não tenham visto, ó. Acessa aí no canal o vídeo. Que lá, lá o vídeo foi da hora, galera. Lá eu dei sorte. E olha que eu usei só 200 gemas lá, hein? Que é tipo o mínimo pra você pegar 10 de uma vez. Tivesse mais gemas, hein? Opa! Talvez seja aquele que eu quero. Não, né? Escudo Drenador. Quando um monstro do oponente declarar um ataque, escolha o monstro atacante. Negue o ataque. Se isso acontecer, ganhe pontos de vida igual ao ataque do alvo. Ah, é bom pra você aumentar seus pontos de vida, recuperar. Tem tanto deck que gasta pontos de vida pra invocar monstro agora. E foi isso. Só isso mesmo. Na moralzinha. É, galera. Parece que a sorte não está muito do nosso lado. Vamos ver aqui. Consegui 1, 2, 3, 4 SR. Não consegui o que eu queria. E aquela besta guerreira pro deck do Joey seria legal. Essa parede de disrupção também eu acho ela interessante, no mínimo, né? 4, 10, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Esse daqui que eu achei legal, ganhamos só. Olha que sacanagem, galera. Mas eu já consegui praticamente... Ó, falta uma dessa, uma dessa. Dos cards normais e raros eu já consegui quase todos. Isso é um bom sinal, pelo menos. Significa que logo, logo vai começar a vir as outras, né? Bom, galera. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, né? Pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. Deixar segura do seu gostei. E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Era isso, galera. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.